Onde a polícia tá andando? O que esses caras vai, hein? Vou tentar entrar aqui Será? E vão atravessar lá pro outro lado Deve ser, né? Só pode, não tem outro caminho pra fazer Eu ia ter ido mais devagar ali pra ver, né? Onde isso aí vai? Sem dar certo, sem nada Falar Esse pessoal Serra aqui Parou mais um vídeo aí Olha, foi Tchau